Bom dia a todos e todas. Então, na nossa penúltima aula hoje, a gente vai falar sobre a política externa dos Estados Unidos num período mais recente. A gente vai focar num período pós-Guerra Fria e vamos estar tratando especificamente de algumas instituições. Entre elas, a Atlas, o NED, o CIP e a USAID. E a ideia hoje é a gente tratar dessa estratégia pós-Guerra Fria, de difusão de uma política econômica neoliberal, que obviamente interessa a uma classe dominante. E isso é feito a partir justamente de instituições sediadas nos Estados Unidos e que ocupam um espaço de instituições que algumas pessoas vão chamar de quase governamentais, porque elas têm vínculo, desempenham um vínculo estreito ali com o governo dos Estados Unidos, portanto com a política externa estadunidense formal. E daí toda essa roupagem virtuosa de levar a democracia, levar a liberdade, de ajudar os países na América Latina, enfim. Inclusive de educá-los economicamente. Então hoje a nossa aula vai se distanciar um pouco das aulas anteriores, onde a gente enfatizou muito a questão da coerção. Então a gente via muito intervenções militares, a gente chegou a ver treinamento, como que se dava o treinamento militar a partir de determinadas escolas, a própria UNSEC, Escola das Américas. Mas hoje a gente vai pegar por essa outra dimensão, uma dimensão menos coercitiva, ainda que a dimensão da coerção esteja lá, e mais consensual. Então como difundir uma ideia neoliberal nas sociedades latino-americanas, de forma que essas sociedades de fato implementem depois na política, política, né, esse tipo de política econômica, tá? Eu vou começar com algumas notas introdutórias, trazendo aqui ninguém menos que o Mises, tá? E eu fiz uma apresentação há um tempo atrás, onde eu trouxe essas notas no início, né, da minha apresentação, e ao longo da apresentação eu fui citando o Gramsci. Alguém chegou a me dizer, olha, você é a única pessoa que eu conheço que traz Mises e Gramsci ao mesmo tempo. Vocês vão ver como esses difusores do neoliberalismo, né, entenderam e se apropriaram de estratégias gramscianas, com sucesso, tá? Então não é à toa que eu vou trazer Mises aqui, pra gente entender como que essa batalha das ideias, tá? Ela não é feita, em primeiro lugar, ela não se dá no abstrato, tá? Existem indivíduos que atuam, que planejam, que executam estratégias de difusão de uma política econômica que não à toa lhes beneficia materialmente, tá? Isso não tá, então, no abstrato, né? Ah, quando a gente fala de neoliberalismo, assim, algo como, enfim, é dado, é universal, simplesmente é. Não, ele foi difundido, organizado, promovido, financiado por indivíduos que têm interesses materiais, tá? Então vamos começar, né, a primeira nota ali do Mises. Segundo ele, tudo que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias, sejam elas boas, sejam elas más. Obviamente vocês sabem, né, que o que ele quer dizer com más ideias e boas ideias. Faz-se necessário combater as más ideias. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas, que essas ideias são as boas. E saibam quais são as errôneas. Então as más, as ideias más, errôneas, são as ideias próprias de um estado de bem-estar social. As boas ideias são as ideias próprias de uma política neoliberal, né? Depois ele vai dizer que há 50 anos atrás ninguém no mundo ousava dizer uma palavra sequer em favor de uma economia livre. Hoje, em alguns dos países mais avançados do mundo, já temos instituições que são centros para a propagação dessas ideias. E é aí que a gente vai trabalhar hoje. Esses centros de propagação dessas ideias. Dessas ideias neoliberais. E agora uma citação do Hayek. O curso da sociedade será alterado apenas por uma mudança nas ideias. Primeiro, você deve atingir os intelectuais, professores e escritores com argumentos fundamentados. Será sua influência na sociedade que prevalecerá e os políticos seguirão. Eu acho genial essa citação. Primeiro porque, falando dentro das relações internacionais, de onde eu venho, e sou uma purista, porque desde a minha graduação venho nessa área, a gente enfatiza muito o âmbito material militar. E esquece uma dimensão tão ou mais potente e poderosa que é o âmbito das ideias. Que é extremamente efetivo e menos custoso. Então, nada melhor do que você doutrinar alguém, consensuar numa sociedade, uma determinada visão de mundo que lhe favorece. Mas que é dado para essa sociedade como algo bom para eles também, mesmo que não seja. Como libertador, quando na realidade é opressor. Então, vamos começar por aí. Primeiro, a gente tem, então, ali na década de 90, onde a gente vai começar a se situar e vamos se situar agora, século XXI. O fim da Guerra Fria, portanto, a gente tem o fim da estratégia formal de contenção da União Soviética. Agora, a gente não tem mais contenção, a gente não tem mais a União Soviética para conter. A ameaça comunista, então, ela vai, ali na década de 90, sendo apagada, ou diminuída, pelo menos, a sua justificativa para intervenções. A gente tem uma perspectiva, dentro do próprio mindset estadunidense, de América Latina enquanto inferior. Isso a gente já tratou em algumas aulas, lá no início, inclusive. A ideia de América Latina como aquele povo que ainda não chegou no desenvolvimento, no progresso, é aquele povo imaturo, aquele povo que não tem as capacidades racionais. É uma criança, é retratado como uma criança, enquanto que o tio Sam está lá, o pai, o professor, ensinando. Isso é muito importante, porque todas as instituições que a gente vai tratar hoje, elas tratam de ensinar. algumas delas, inclusive, está lá na missão delas, no formulário de imposto de renda. Qual é a tua missão, dessa organização? Educação. Está lá, tá? Claro. Educar por quê? Porque, bom, quem é que educa? Supostamente alguém que tem conhecimento, tem pessoa que não tem. Então, a América Latina é vista como essa entidade, essa região, que carece de educação. E essa educação vai ser dada pelos Estados Unidos. E, por fim, o uso do consenso, no âmbito, daí, mais das ideias. Mas, levando em consideração que a dimensão consensual, ela é tão ou mais violenta que a dimensão coercitiva. Porque, pelo menos na dimensão coercitiva, você consegue ver o inimigo, você consegue tentar bolar estratégias, para se defender. Aqui, no âmbito das ideias consensual, você não consegue ver. Pelo contrário, você se adapta. Então, assim, a violência, ela está ali. Ela é simbólica, inclusive. E o que é mais violento que políticas neoliberais de privatização de sistemas de saúde, de educação, enfim. O tanto que isso acarreta, o tanto que isso impacta uma sociedade inteira, anos a fio, e que sequer é visto como violência, é visto como natural. Bom, é assim mesmo. Então, a gente precisa partir desses pressupostos. Eu coloquei ali para vocês a ideia mesmo de que o melhor escravo é aquele que pensa ser livre. E, quanto a isso, você não consegue ter estratégias para se contrapor. Aqui eu coloquei alguns recortes teóricos aqui, de onde eu faço essas leituras sempre. O próprio Guil, um neogramishiano, ele vai dizer central para manutenção da hegemonia, um sistema de regras baseado mais em aspectos consensuais do poder do que na coerção direta, justamente porque a coerção direta é efêmera. No momento em que você não está lá com o dedo no gatilho, você não consegue manter o seu domínio, a sua opressão. E ela é custosa. Agora, a dimensão do consenso, de você doutrinar toda uma sociedade para enxergar o mundo da maneira que você quer e que lhe beneficia, te dá uma te dá uma certeza de que vai ser perene, de que aquilo vai se perpetuar, enfim, e daí, de fato, a hegemonia ali, o domínio, enfim, se perpetua de maneira mais barata, mais efetiva. depois eu trouxe uma citação do Gulo, o argentino, onde ele diz que hoje em dia a gente vive uma espécie de novo estatuto legal do colonizado. E para o Jaurete, o Arturo Jaurete, um outro argentino, ele vai tratar dessa dimensão que eu gosto muito, essa ideia de colonização pedagógica. Então, assim, ao ensinar uma sociedade, ao ensinar a América Latina, se está perpetuando estratégias de colonização. agora com um aspecto pedagógico. E é isso que essas instituições que a gente vai tratar hoje fazem. Todas as instituições que a gente está tratando hoje, elas atuam, direta ou indiretamente, para a difusão do neoliberalismo. E aqui eu trouxe uma citação do Vanaíque, que está lá num artigo meu e da Jade Lopes, que está aqui, inclusive, e a aula de hoje, até, ela é uma aula que, basicamente, eu me sustento nas pesquisas feitas por mim, pela Jade Lopes e pelo Lua Brum, que também está aqui. e que a gente vem tratando, principalmente da Atlas, coletivamente, assim, uma pesquisa já de longa data, mas também do NED, também do CIP. E aqui, então, o Vanaíque vai dizer, a expansão política dos Estados Unidos também pretende expandir o neoliberalismo. E expandir o neoliberalismo promove e ajuda a estabilizar o projeto de consolidação da hegemonia política estadunidense em todo o mundo, mediante o recrutamento de grupos de adeptos que se beneficiam materialmente com tal expansão. Então, assim, por isso que eu digo, é uma estratégia planejada, deliberada, planejada e executada, de difusão dessa política, que, obviamente, beneficia uma classe econômica dominante. Como que eles fazem isso? Através de grupos, através de instituições sediadas nos Estados Unidos que vão financiar, treinar, ajudar o estabelecimento de instituições análogas em outros países. É o caso da América Latina. Então, esse planejamento e essa execução das boas ideias, segundo Mises. Não vou fazer uma leitura muito longa, mas só vou citar rapidamente alguns momentos que eu acho importantes e que, querendo ou não, a gente sempre vai citar. A gente vai ter o estabelecimento de um primeiro, talvez, um desses primeiros grupos que foi a sociedade de Montpelherin em 1947, cujo presidente na época era o próprio Hayek e que contava com acadêmicos muito famosos, o próprio Popper, mas também Mises, o Milton Friedman, eram, faziam parte desse grupo, dessa sociedade, que também fazia parte, era financiada por empresários. e que se contrapunha, qual era a ideia desse grupo? Era se contrapor às estratégias ou à política de bem-estar social vigente na época e meio que, assim, senso comum, o que hoje a gente entende como neoliberalismo. Na época, o neoliberalismo nem se falava, era muito marginal. Pelo menos nos Estados Unidos, mas também na Europa, o estado de bem-estar social era o que estava consolidado e a gente precisa lembrar o papel aqui do Franklin Delano Roosevelt, que pega a presidência dos Estados Unidos num momento de grande depressão e que institui ali um primeiro New Deal, depois um segundo New Deal e, portanto, institui um incipiente estado de bem-estar social. E esses grupos vão se organizar para se contrapor a isso. E aqui eu coloquei uma citação do Gonzabo onde diz que esse projeto da sociedade de Montpelerin estava embasado em reunir uma elite de pensadores com ideias semelhantes, cuidadosamente escolhidos e mantê-los fora dos holofotes para não atrair muita atenção. Essa elite, a sociedade de Montpelerin, seria o coração de uma estrutura muito maior que incluiria faculdades e departamentos acadêmicos em várias universidades, como a Escola de Economia da Universidade de Chicago, lembram que a gente falou do Chicago Boys, no Chile. Então, para começar, em um círculo externo, para colocá-lo assim, de forma muito mais visível, um amplo sistema de centros de estudo, centros de documentação e análise, consultorias, fundações dedicadas à difusão das ideias neoliberais. Isso a gente está falando, assim, do estabelecimento da sociedade de Montpelerin quase 100 anos atrás, e o tanto que isso caminhou, avançou, a ponto de, de fato, a gente ter várias instituições hoje em dia que propagam essas ideias e que têm vínculos com as suas sedes, com as suas instituições, mães, em países do norte global, o caso dos Estados Unidos. Então, pós-Guerra Fria, a estrutura da colonização pedagógica e a manutenção hegemônica pelo consentimento. A gente vai ter essa difusão do neoliberalismo na década de 90, tá? Claramente, vocês devem se lembrar, né, do consenso de Washington na década de 90, o papel do FMI, da OMC, do Banco Mundial, e aqui coloquei uma citação do Chomsky sobre o consenso de Washington, quando ele disse que os grandes arquitetos do consenso, né, neoliberal, no caso, do consenso de Washington, são senhores da economia privada, em geral, empresas gigantescas que controlam a maior parte da economia internacional e têm meios de ditar a formulação de políticas e a estruturação do pensamento e da opinião. Esse era o consenso de Washington. A partir daí, vai ser cada vez mais visível, né, a pulverização desses centros de pensamento para a difusão desse consenso, desse neoliberalismo, tá? Então, a gente vai ver essa descentralização de estruturas formais, governamentais, inclusive, tá? Porque eu comecei dizendo que essas instituições são, às vezes, chamadas de quase governamentais, porque recebem financiamento público do governo estadunidense, porque algumas delas têm o seu orçamento aprovado, inclusive, pelo Congresso, pelo Departamento de Estado estadunidense, e porque seu quadro diretivo, por vezes, está intimamente ligado, né, com o âmbito legislativo, o mesmo executivo nos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai ter agora, cada vez mais, com o fim da Guerra Fria e a falta de uma justificativa, tá? De intervenção direta, porque antes eu tinha uma justificativa, que era o combate ao comunismo. Agora, não tem mais a União Soviética para eu combater, para eu conter, né, então, falta uma justificativa, tá? Para essas intervenções mais diretas. Como que isso vai ser feito? Através de intervenções mais subterrâneas, sutis, capilarizadas, sutis no sentido não de que sejam menos violentas, pelo contrário, mas que a gente não enxerga ali, né, porque através de financiamento, de treinamento desses grupos. Então, a gente vai ter essa espécie, né, de terceirização da política externa e da política de defesa dos Estados Unidos e essas instituições trabalham mesmo como braços da política externa dos Estados Unidos. Então, agora, é difícil, às vezes, ver o papel lá governamental estadunidense, né, do Departamento de Estado ou do Pentágono. Por quê? Porque antes disso vem uma série de instituições. Tem uma instituição local, né, por exemplo, brasileira, daí tem uma outra instituição que é o CIP, daí que se coloca como privada, daí tem uma outra instituição que é o NED que também se coloca como privada. Então, assim, é difícil a gente pegar aquele novelo de lã e ir puxando ele e ver até onde ele vai, né. Agora, se a gente puxar ele, a gente vai ver que vai até, de fato, é, assim, o legislativo e o executivo estadunidense. Bom, então, o uso de uma cadeia de instituições para atuar privatizando e neutralizando o caráter governamental e interesse hegemônico através de uma capilarização na América Latina, né, é uma intervenção que eu digo assim, ela é silenciosa, ela é pouco visível, tá, e, portanto, o caráter dela é ainda mais violento, porque agora você não consegue combater, visualizar ela para combater, né, e se veste ainda com essa roupagem bastante virtuosa, moral, que fica mais difícil ainda, né, porque algumas dessas instituições têm lá na sua missão promover a democracia, ou promover a liberdade. Quem é que vai ser contra? Agora a gente precisa contextualizar o que é essa promoção da democracia, o que é essa promoção da liberdade. E a gente vai tratar, então, hoje, como eu disse, USAID, NED, CIP e Atlas. Bom, vamos começar com a USAID, que é uma das instituições também mais antigas, né, é uma agência governamental, essa sim, tá, se coloca como governamental, uma agência governamental que atua para ajudar no exterior. Não à toa, o nome dela é AID, depois, foi criada como AID, né, Agência de Desenvolvimento Internacional, e o nome AID é ajuda, então, né, tem aí um trocadilho, e depois vai ser colocada o US na frente, que é para deixar bem claro que é dos Estados Unidos e que é um presente do povo estadunidense para os países em que a USAID trabalha, tá, inclusive está lá no logo, é um presente, né, do povo dos Estados Unidos, isso a todo momento é deixado muito claro. Segundo, a USAID, nosso objetivo é apoiar os parceiros a se tornarem autossuficientes e capazes de liderar suas próprias jornadas de desenvolvimento. Avançamos nesse sentido, reduzindo o alcance de conflitos, prevenindo a propagação de doenças pandêmicas e combatendo os motores da violência, estabilidade, crime transnacional e outras ameaças à segurança. Promovemos a prosperidade americana por meio de investimentos que expandem os mercados para as exportações dos Estados Unidos. lembra que eu falei que todas essas instituições, querendo ou não, né, atuam com esse objetivo. Criam condições equitativas para as empresas dos Estados Unidos e apoiam sociedades mais estáveis, resilientes e democráticas. Sempre nos discursos da democracia tem ali, né, livre mercado, empresas, tá ali o interesse privado, tá. Bom, aqui a missão, os valores, enfim, já começa dizendo, né, que por parte do povo americano, tá. A USAID promove valores democráticos no exterior e avança num mundo mais próspero, pacífico, né, livre, tá. Tem o apoio da política externa dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, né, então é uma agência governamental. Ela é criada, eu disse, né, como eu comentei, é uma das mais antigas das instituições que a gente vai tratar hoje. A USAID é criada em 1961 com o governo Kennedy, tá, e atua hoje em mais de 100 países, na verdade, são, assim, quase 200 países que a USAID atua e ela concentra, tá, é como se ela concentrasse os recursos para a assistência estrangeira e dali ela distribui, né. Cerca de 98% dos recursos da USAID são públicos, né, e ela é responsável, como eu disse, né, como tá ali por 85% dos recursos para a assistência estrangeira. Em 2021 foram alocados 40 bilhões de dólares para a USAID, tá. Aqui coloquei onde que a USAID atua, tá, então vejam ali, são 159, países que a USAID investe, alguns países ela atua mais fortemente, entre eles o Brasil, vejam que está ali em azul, né, são 29 setores que a USAID trabalha, na América Latina a USAID é a, atua do Caribe, né, até o sul, na América, né, o sul da América do Sul, o país que a USAID mais atua, mais financia é o Haiti, seguido pela Colômbia, tá. mas hoje aqui eu vou tratar um pouquinho, né, do papel recente aqui no Brasil, em específico, o foco da USAID na Amazônia, na Amazônia. Então, ali está o logo da USAID, como eu disse para vocês, né, from the American people, né, então assim, USAID é nossa para vocês. desculpa, 2019, é lançada a Estratégia Regional Conjunta, USAID, Departamento Estado, tá, e segundo esse documento, os Estados Unidos se beneficiam de laços culturais, étnicos, linguísticos e econômicos com quase todos os países do hemisfério ocidental, bem como de uma longa história de cooperação em vários países. Então, nosso desafio é usar esses laços para realizar objetivos políticos tangíveis que amplifiquem o poder dos Estados Unidos globalmente. Devemos também nos esforçar para manter e fortalecer esses laços de forma assertiva diante das campanhas de influência chinesa e russa na região. Então, já nesse documento, né, a gente vê o papel da USAID na América Latina com vistas a manter a hegemonia dos Estados Unidos na região e agora evitar ou conter a China e a Rússia. O orçamento destinado para a América Latina entre 2000 e 2021 foi quase 20 bilhões de dólares. Os principais países, né, receptores, como eu disse para vocês, o Haiti é o que mais recebe, a Colômbia em segundo lugar, depois o Guatemala, Peru, Honduras, El Salvador e Bolívia. Obviamente, esses países não recebem esse recurso, às vezes, sequer recebe esse recurso para desempenhar uma política governamental. Esse recurso geralmente é canalizado para outras empresas ou instituições que vão atuar nesses países. no Brasil, a atuação da USAID contemporânea, assim, bem atual, tem sido na Amazônia. A ponto de, né, a USAID fazer um congresso ano passado, foi ano passado, 2022, em Brasília, especificamente sobre a Amazônia. E daí a gente, eu queria tratar, assim, rapidamente, não tem como a gente se aprofundar nisso, né, mas eu acho que é uma região negligenciada quando a gente fala, né, em intervenções dos Estados Unidos na América Latina, e também o papel de instituições tão fortes, tão robustas, né, como a USAID nessa região. Eles têm um projeto chamado Parceria para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia, tá, e aqui, segundo o próprio site, né, como trabalhamos, e alguns documentos que eu, que eu tenho, é, bom, expansão de cadeias de valor, então, comunidades remotas que se beneficiam de campanhas para tornar o peixe amazônico, por exemplo, popular em restaurantes de grandes cidades. Engajamento do setor privado, tá, essa é a conservação da biodiversidade na Amazônia, é, esse projeto expande apoio a programas de aceleração para negócios amazônicos, maneje bem, por exemplo, leva a tecnologia ao pequeno produtor e quadriplica a sua produtividade. Inovação em tecnologia, evidências do impacto do setor privado na conservação da biodiversidade. Então, como é que a gente vai conservar a Amazônia com iniciativa privada, com grandes empresários, com empresas, estadunidenses? É isso que, é isso que lendo a gente vai depreender, assim, tá? de novo, de acordo com o relatório anual deles de 2021. A USAID tem trabalhado para promover o bem-estar dos brasileiros desde que foi criado em 1962, né, expandindo nossos esforços para a região amazônica na década de 80. Em 2021, nossos programas impactaram 45 milhões de hectares de floresta. Estão lá, tá? Do povo dos Estados Unidos. Aqui coloquei alguns, algumas fotos que eu, né, que eu peguei de alguns documentos que eu tenho, enfim, mas que, acho que se encontram no site também. Parcerias com o setor privado, então, a USAID busca soluções de desenvolvimento, né, a partir do setor privado para a conservação da biodiversidade, ao lado de empresas, depois, né, tem aqui um folder sobre a conservação da biodiversidade, né, e o papel ali da iniciativa privada, e aqui tem alguns dados que eu acho interessante, assim, do papel que eles vêm desempenhando. Eles vão dizer que, né, mais de 78 mil indivíduos receberam benefícios econômicos de parcerias, de iniciativa do setor privado na Amazônia. 54 produtos sustentáveis da Amazônia apoiados, 36 milhões de dólares em investimento mobilizados nos últimos cinco anos. Meta para 2024, para o ano que vem, 32 milhões de hectares em áreas protegidas fortalecidos. orçamento 130 milhões. São 189 unidades de conservação, 94 mil pessoas que receberam benefícios socioeconômicos, é um número expressivo de mulheres, e esse projeto, então, é de 2014 a 2030. Emissões evitadas, 50 milhões de toneladas de CO2, assistência técnica para indígenas, cerca de 2.800 indígenas. Isso é um projeto de atuação da USAID, do povo americano, na Amazônia. a partir da iniciativa privada, junto com a iniciativa privada. E daí, assim, o que que isso nos incita a refletir, tá? Ou eu, pelo menos, venho refletindo a esse respeito. E daí, eu queria aqui, também, refletir com vocês, tá? Isso é bem recente, eu tenho, assim, eu comecei a me interessar, assim, bem recentemente por isso, por isso que é uma reflexão, efetivamente, tá? E eu trago aqui um artigo, tá? E uma palestra que eu participei do Bruno Barbosa. O artigo dele é de 2018 e ele vai tratar de biopirataria. E vai trazer alguns dados que, às vezes, a gente não tem muito conhecimento, pelo menos, não quem trabalha com isso, tá? E vai entender a importância da biodiversidade, a importância da Amazônia e o papel do Brasil nisso, tá? O Brasil é o país com maior variedade genética do mundo, tem cerca de um quinto de toda biodiversidade do mundo, tá? São cerca de 20%, né? Então, assim, de fungos, de animais, de... enfim, tem um quinto de toda biodiversidade do mundo, a parte conhecida da Amazônia, fora a desconhecida, tá? Aqui eu coloquei uma parte, né, do artigo do Barbosa, ele diz, acredita-se que o Brasil tem entre 15% a 20% de toda a diversidade biológica mundial e o maior número de espécies endêmicas do globo. As estimativas são 45 mil e 468 répteis, enfim, ele vai colocar aqui 3 mil espécies de peixes, 1,5 milhão de insetos e vai colocando aqui algumas dessas, desses números, tá? A biodiversidade precisa ser ou deveria ser entendida, então, a partir dessa riqueza que o Brasil tem, né, porque é poder, é ativo econômico, acho que isso a gente precisa ter em mente, né, no momento que a gente tem um quinto de toda a biodiversidade no mundo, isso é ativo econômico, isso é poder, tá? E, portanto, se é poder para nós e ativo econômico para nós é também para outros países, para empresas que fazem uso disso, né, uso da biotecnologia, né, a biotecnologia, essa área interdisciplinar que se usa da pesquisa científica, também da tecnologia, enfim, para desenvolver um produto, então, a partir da biotecnologia, né, a partir dessas inovações de alto valor agregado, né, e da indústria se gera riquezas, inclusive, assim, a gente está falando de medicamentos, né, que, para salvar vidas, assim, é esse poder, entendeu? Eu coloquei aqui para vocês o uso, por exemplo, do captopril, que é um remédio para combate à hipertensão e que ele é extraído do veneno da jararaca, né, os povos originários já tinham essa noção de que a jararaca ao picar, bom, o que que acontece? A pessoa vai, é, a pressão dela vai caindo, né, e, então, por que não usar a partir da biotecnologia, né, a partir desse conhecimento e com o uso daí, de ferramental tecnológico, né, portanto, a importância das indústrias nesse sentido, para fazer disso um remédio para quem tem pressão alta, tá, e foi isso que fizeram. Então, o Brasil tem patrimônio genético, né, um quinto da biodiversidade, tem capacidade, conhecimento dos povos originários e tem capacidade industrial. tá, tem indústrias. Então, a gente, juntando tudo isso, a gente tem conhecimento dos nossos povos originários, a gente tem essa biodiversidade gritante, né, a gente tem capacidade industrial, bom, por que não usar isso, né, a partir e criar, né, valor, enfim, a partir da biotecnologia. Coloquei ali para vocês capacidade científica e tecnológica, capacidade industrial, conhecimento originário, maior biodiversidade do mundo, produtos envolvidos com base no patrimônio genético brasileiro, por exemplo, o Capitoprio, como eu falei para vocês. O que que acontece? Então, se, se tem noção da riqueza dessa biodiversidade, então, empresas vão ter interesse, obviamente, em lucrar com isso, né, e também fazer bioprospecção, que é justamente obter o conhecimento de quem já está lá, né, dos povos originários, tá, é, para uso da biodiversidade, daí o papel de determinadas ONGs, de instituições, de empresas, né, atuando lá e captando esse conhecimento, e empregando esse conhecimento, e gerando lucros privados com esse conhecimento, e com essa biodiversidade. Em 1992, quando a gente tem a Eco 92, né, a gente vai ver ali que países, os países do Norte Global, os países do G7, eles vão, por exemplo, pautar nessas reuniões que a biodiversidade é de toda a humanidade, então não à toa vocês vão ver a Amazônia é pulmão do mundo, né, a Amazônia é para todos, enfim, toda aquela ideia de que, bom, é de todo mundo, é, enquanto que os países mega diversos vão dizer, não, só um pouquinho, a gente tem soberania sobre o nosso território, então aqui no Brasil, a Amazônia, desculpa, é nossa? muito recentemente, né, se começou a fazer cadastros num órgão federal, tá, para cadastro de coleta, né, de parte dessa biodiversidade, enfim, entre 2017 e 2021, o principal destino, tá, desse cadastro de onde ia essas coletas feitas ali na região Amazônica foi para os Estados Unidos, foi para o Reino Unido, foi para a Alemanha. Estados Unidos é o país que tem mais patentes em biotecnologia. Se tem mais patentes, é o país que faz mais uso, recurso, desse uso da biodiversidade, né? Países desenvolvidos concentram o patenteamento mundial e os lucros desse patenteamento, remessas reconhecidas e autorizadas pelo Brasil, quando essas remessas não são cadastradas, não são aprovadas ou reconhecidas pelo Brasil, tá, ou pelo país, enfim, de onde está lá, se chama daí de biopirataria, tá, daí o título desse artigo do Bruno Barbosa, biopirataria, porque é a retirada da amostragem de uma amostra de uma determinada, enfim, fauna, flora ali e a retirada desse ambiente, né, para o seu país para fazer estudos lá, para desenvolver um novo produto e patentear sem a aprovação do país onde foi retirada essa amostra, tá, isso seria a biopirataria, é o acesso, controle e espoliação de informações genéticas oriundas da biodiversidade por meio da biotecnologia, bem como seu patenteamento praticados de forma antagônica aos interesses dos países de origem das espécies. Então, para o Bruno Barbosa, a biopirataria é um ato de agressão contra a soberania, tá, e que gera lucro, né, então, assim, como eu disse, é mais, assim, esse espaço que foi mais de reflexão porque é algo bem recente, assim, que eu tenho buscado entender, tá, mas que eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva crítica a esse respeito e olhar para lá, né, tirar a roupagem virtuosa, né, assim, de estamos lá para ajudar, para conservar, conservar com a iniciativa privada, tem um problema aí, mas, enfim, né, vamos tentar analisar isso, e aí o SAID vem desempenhando esse papel, tá, e vem publicando isso. Muito bem, comentários com relação a isso? Desespero? Tá, é, imagino. Vamos falar, então, do NED, agora, que é uma instituição, né, também estadunidense, criada pelo governo dos Estados Unidos, cujo orçamento é aprovado pelo congresso, né, estadunidense, mas que se coloca ali como uma organização privada, tá, não governamental, portanto, diferentemente da USAID, se coloca ali, né, a gente, obviamente, vai questionar a esse privado, porque no momento que eu recebo fundos públicos, tem o meu orçamento aprovado, foi criado pelo governo estadunidense, é, enfim, o caráter governamental tá dado, né, então, o NED é criado pelo governo, durante, né, a gestão do governo Reagan, e ele tem um caráter bipartidário, isso é interessante, porque ele tem apoio dos dois partidos políticos nos Estados Unidos, tá, republicanos e democratas, é supervisionado pelo congresso, tá, pelo legislativo, portanto, e pelo departamento do estado, também. No fim da década de, qual é a história do NED, assim, né, rapidamente, no fim da década de 60, quando a gente começa a, a ter, aquelas críticas, é, com relação ao papel da CIA nos países, inclusive na América Latina, então, a CIA atuando para desestabilizar determinados governos, ah, então é Guatemala, mesmo aqui no Brasil, 64, enfim, as críticas começam a se avolumar, né, e, e a ideia é, já a partir ali, do governo Lyndon Johnson, ele vai recomendar se pensar numa instituição que seja, segundo ele, público-privada, de modo a atuar no exterior, né, e se desvincular da CIA, assim, a CIA ficou aquele, 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 aquele rosto negativo, ruim, então vamos criar uma outra instituição, vamos colocar ali uma roupagem bem bonita, bem virtuosa, vamos trazer democracia, isso, aquilo, e vamos atuar no exterior, de modo que, é, a gente possa retirar um pouco essa dimensão pesada, é, dessas críticas que se avolumavam contra a CIA, tá, em 1967, é, o Dante Fassel apresenta um projeto de lei para a criação de um instituto de assuntos internacionais, é, com financiamento público, né, de programas, que, enfim, levaria a democracia, promoveria a democracia no exterior. Na década de 70, o consultor político, o George Agree, ele propõe a criação de uma fundação, a partir de um acordo bipartidário, tá, que vai ser American Political Foundation, dirigida pelo William Brock, que era representante ali do Partido Republicano, e pelo Charles Manet, que era o representante do Partido Democrata, então vocês têm os dois partidos ali organizados juntos para a criação dessa entidade. Daí, na década seguinte, com o Reagan, o Reagan vai fazer um discurso em 82, no Parlamento do Reino Unido, onde ele vai trazer, então, essa proposta de uma iniciativa, de uma instituição, né, que visa a promoção da democracia no exterior. A USAID vai financiar essa organização que tinha sido criada antes, a American Political Foundation, para que essa instituição, essa fundação, fizesse um estudo para a criação desse programa que o Reagan queria, dessa instituição que o Reagan queria, tá? E vai, então, financiar para a criação dessa, né, desse projeto, enfim, e eles vão redigir um programa que é o Democracy Program, o programa da democracia, e esse documento vai recomendar, né, a uma instituição, a criação de uma instituição privada, sem fins lucrativos e bipartidária. O privada, de novo, fica, né, a reflexão, porque o caráter governamental já está ali, né? Então, o National Entowment for Democracy, que é o NED, né, é criado formalmente, tem início formalmente em 83, um ano depois desse discurso do Reagan, e com o objetivo formal de promover e consolidar a tal da democracia no exterior, tá? O presidente do NED, na época, antigo assessor da Gianni Kirkpatrick, se todo mundo lembra, a Gianni Kirkpatrick, era aquela que escreveu aquele artigo sobre os ditadores amigos, né, versus os ditadores não amigos, então os amigos eram os de direita, os não amigos eram os de esquerda, e que os Estados Unidos tinham que apoiar os amigos mesmo. Então, ele era assessor dela, da Gianni Kirkpatrick, nas Nações Unidas, e segundo ele, ele vai dizer, seria terrível para grupos democráticos ao redor do mundo serem vistos como subsidiados pela CIA. Nós vimos isso nos anos 60, e por isso foi descontinuado. Nós não tínhamos a capacidade de fazer isso, é por isso que o Endowment, o NED, foi criado. O NED, então, supostamente é a promoção da democracia, da educação cívica, do livre comércio, tá, a missão formal deles é treinamento e educação cívica, tá, e o caráter educativo, tá, educação cívica, educar para a democracia. é uma subagência da USAID, entre 90, 99% do orçamento é público, e ele coordena quatro outros institutos, tá, é um guarda-chuva que vai coordenar quatro outros institutos, o Center for International Private Enterprise, o CIP, que a gente vai tratar hoje, que vai difundir a democracia a partir da difusão do livre mercado, de políticas não liberais, a gente tem o National Democratic Institute for International Affairs, que é a representação ali do Partido Democrata no âmbito internacional, a gente tem a contraparte republicana, o International Republican Institute, e a gente tem o American Center for International Labor Solidarity, que é representativo daquele tipo de sindicato, né, eu digo aquele tipo de sindicato, que é um sindicato muito diferente daquele que a gente conhece, né, é um sindicato aliado com a iniciativa privada e que acredita na negociação com o patrão, enfim, então são esses quatro institutos que o NED coordena ali e que eles também vão atuar, inclusive na América Latina. Agora, apesar dessa roupagem tão virtuosa, né, quem pode ser contra levar a democracia? a gente vai ter alguns episódios envolvendo o NED, tá, e a gente, eu, Luan e Jade, a gente tem um artigo que a gente começa o artigo evidenciando isso, assim, né, apesar dessa roupagem tão virtuosa, apesar de levar a democracia, olha que lindo, ele recebe críticas severas de alguns países, né, por quê? Bom, foi declarado persona non grata na Rússia, sofreu sanção na China e a gente já vai ver efetivamente, né, o porquê disso, segundo o Ministério das Relações Exteriores Chinês e o porta-voz russo, fez doação de mil e seis, fez cerca de mil e seiscentos doações em noventa países, tá, essas doações, dotações ou, né, esses recursos enviados, eles são enviados para instituições que vão atuar, então, em noventa países, alguns países são considerados de interesse especial e, portanto, recebem dotações maiores, recursos maiores, tá, aqui coloquei uma fala, né, do Weinstein, que era um antigo presidente do NED, onde ele vai dizer, muito do que fazemos hoje era feito secretamente há 25 anos pela CIA, então, talvez aí vocês já começam a entender o porquê de ser declarado persona non-grata na Rússia, o porquê de sanções na China e entre outros países, inclusive França, enfim, onde ele atuou. E aqui, o próprio Charles Manat, que é um dos fundadores do NED, aquele representativo, né, do Partido Democrata, ele vai dizer, a política deve ser conduzida de forma marxista-leninista, mas sem os objetivos que isso pressupõe, daí a importância da mobilização de massa, da ideologia e da linha ideológica do combate político. Então, vamos falar dessa educação cívica, né, dessa missão educacional do NED. eles vão treinar, financiar, treinar indivíduos, financiar instituições, supostamente, para a promoção da democracia. Primeiro ponto, né, quem é que considera a democracia e como considera a democracia? E daí, a gente tem aqui a própria, o próprio trabalho, né, a dissertação da Giovanna evidenciando isso, assim, né, então a gente chega até, inclusive, índices de democracia que não à toa, né, os países não subservientes aos interesses hegemônicos estadunidenses são considerados não democráticos. É o caso de Cuba, Venezuela, agora Nicarágua, né, então, se eles não são democráticos, eles precisam de democracia, então é ali que o NED tem que atuar, certo? A China não é democrática, precisa de democracia, é ali que o NED tem que atuar. A Rússia, tampouco. Então, programas educacionais também treinam lideranças sindicais e membros em procedimentos parlamentares e democracia interna, assim como a filosofia de sindicatos de livre comércio, tá, esse é o NED em 2020, falando sobre como eles operam. Além disso, programas incluem treinamento nas técnicas de organização, produção e disseminação de materiais, além de organização de demonstrações públicas e de apoio na construção de educação cívica em escolas e universidades. A disseminação de livros, filmes ou programas de televisão esclarecendo ou promovendo democracia é uma atividade que merece consideração e suporte. Então, não à toa, a toda uma organização ali, né, primeiro para definir o que que é e o que que não é democracia. Quem não é democrático precisa de democracia, então a gente vai lá levar essa democracia, a gente vai ensinar a eles, por isso esse caráter é educativo, a gente vai educar. A gente vai educar como? A oposição. A gente vai educar a oposição na Venezuela, a gente vai educar a oposição na Nicarágua, em Cuba, na Rússia, enfim. Agora, essa democracia, entre aspas, sempre, né, ela só é considerada democracia quando junto dela está ali o livre mercado. estão ali, né, implícitas ou explícitas políticas neoliberais. Então, a promoção dessa democracia, dessa educação cívica do NED, pressupõe também o livre mercado, uma sociedade neoliberal. O livre comércio e neoliberalismo é considerado, segundo o NED, pré-requisito de um sistema político democrático. Os objetivos do NED, então, formalmente, promover a participação do setor privado em processos políticos democráticos, aumentar o conhecimento público e a apreciação do papel do empresário no crescimento econômico, estimular o diálogo público-privado e encorajar reformas estruturais para manutenção de direitos econômicos e políticos, fornecer aos legisladores e outros tomadores de decisão no âmbito econômico dados para assegurar deliberações esclarecidas e legislação efetiva, expandir o ensino do empreendedorismo privado e aumentar a capacidade de comunicação empresarial para alcançar audiências como a mídia, líderes políticos, empregados e jovens e estimular o desenvolvimento de associações voluntárias empresariais que promovam conceitos de empreendedorismo privado desempenham um papel de liderança com relação à mudança econômica. Esses são os objetivos do NED de acordo com o próprio NED em 2020. Porque pressupõe isso, a democracia pressupõe livre mercado, pressupõe políticas neoliberais. Essa é a ideia de democracia. E a todo momento está ali iniciativa privada, empresários. Portanto, acho que vocês já estão conseguindo, vocês acho que já perceberam isso há bastante tempo, mas a gente consegue ir percebendo como opera essa difusão de uma determinada ideia, às vezes, tão louvável quanto democracia. E o quão potente isso é? porque ela não é só, ela não busca só entrar nos corações e mentes da sociedade, ela busca ser efetiva na política. Está aqui. Busca atuar para deliberar na política, busca atuar para ajudar em estratégias legislativas, na criação de leis. tem um impacto real ali na política de sustentar e promover o livre mercado, a iniciativa privada, os direitos de empresários. Bom, eu falei para vocês, apesar dessa roupagem tão bonita, ele vem sofrendo algumas críticas. E aqui eu faço uma citação do próprio Ned, que está lá nesse artigo meu, da Jade e do Luan, onde eles se colocam, o próprio Ned diz, nós somos uma mensagem importante de solidariedade e um milagre para o mundo na promoção da democracia. Queria ter essa segurança, esse ego todo. A China, tá? O Ned foi alvo de sanções pelo Ministério das Relações Exteriores, porque, supostamente, o Ned estava envolvido nos protestos de 2020 em Hong Kong, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que o Ned seria responsável por instigar manifestações violentas e que detém responsabilidade pelo caos na região. O Ned supostamente teria financiado esse instituto Hong Kong Justice Center, que é parceiro do Ned, e o mesmo o antigo secretário do Ronald Reagan e que hoje é membro do Hudson Institute disse que as acusações chinesas não são totalmente falsas. Por essa perspectiva, poxa, se eu estou considerando o governo não democrático e a minha ideia é levar à democracia, o que eu faço? Vou atuar com a oposição, entendeu? A partir de indivíduos, lideranças e organizações ali da oposição. A Rússia, o Ned foi a primeira organização declarada indesejável e banida pelo governo, tá? Persona não grata na Rússia. O procurador-geral da Rússia vai dizer que usando e controlando organizações comerciais e não comerciais russas, o Ned participou do trabalho de campanhas que declararam o resultado das eleições ilegítimas, organização ações políticas com intenção de influenciar as decisões das autoridades e desacreditou o serviço das forças armadas russas. na Ucrânia, o Ned teria instigado protestos e doado mais de 14 milhões para o projeto Ucrânia em 2014 que culminou com a saída do então presidente o Viktor Nulan, acho que vocês sabem, né? Como foi isso, como foi violento isso, inclusive. Na Polônia, o Ned teria apoiado um sindicato polonês, o Solidarity, que foi muito importante para o fim do regime comunista no país. Na França, o Ned teria canalizado fundos para grupos opositores do François Mitterrand, quer dizer, é França, é François Mitterrand, não tem nada ali de, nossa, subversivo, né? Através do National Inter-University Union, que é uma federação de comunistas, de estudantes, que tinha laços com um grupo paramilitar de extrema direita e do próprio sindicato anticomunista. No Panamá, o Ned teria financiado candidaturas presidenciais com suporte do exército panamenho. Na Venezuela, o Ned teria apoiado grupos opositores a Hugo Chávez, a Maduro, depois, como Leopoldo Lopes, o Juan Guaidó. Enfim, esse é o Ned com essa roupagem tão virtuosa, mas que coleciona críticas, né, de vários países. daí eu trouxe pra vocês um quadro, assim, de o que que é o Ned, quem são o Ned, né, quem é que opera lá no Ned, que, de novo, faz parte dessa pesquisa, minha, do Lua e da Jade, que a gente analisou o conselho diretivo, né, e o que que eles representam, esses indivíduos. Esse conselho diretivo, né, vai representar indivíduos oriundos do governo, dos dois partidos políticos, de fato, de empresas, de sindicatos e da academia, de intelectuais, tá. A partir dessa pesquisa, a gente constatou que o conselho diretivo do Ned é formado por indivíduos, em sua maioria formados em direito, que circulam academicamente de maneira endógena, então eles não ultrapassam os Estados Unidos e quando ultrapassam é pra Inglaterra, ou seja, anglo-saxão ali, eles não saem desse espaço, são advogados, diplomatas, professores, executivos, eles têm vínculo estreito com o governo dos Estados Unidos, em sua maioria ocupando cargos públicos, eles representam prioritariamente empresas, ainda que o setor militar, sindicatos e organizações, né, não governamentais também sejam representados, e metade dos conselheiros tem vínculo com think tanks voltados para assuntos internacionais, think tanks nos Estados Unidos, né, então, só no caráter desse grupo diretivo que controla o NED, a gente vai ver o caráter público, governamental, tá ali, bipartidário, tá ali, acadêmico também, tá ali, e o papel das empresas, eles representam empresas, ali, é, a metade do conselho diretivo tem vínculo empresarial, tá, aqui a gente colocou, né, o vínculo com as empresas, o vínculo com organizações internacionais, não governamentais, com sindicato, setor militar, enfim, mas a metade tem vínculo empresarial, acho que esse dado é bem relevante, né, e eles estão lá promovendo a democracia, como que opera, né, então você tem um orçamento aprovado pelo congresso, passa para o departamento de estado, que repassa para o ECEID, aquela agência governamental, que daí sim vai repassar para o NED, o NED por sua vez, é, vai apoiar diretamente determinados institutos, né, ou programas, ou vai repassar para os seus institutos que a gente já comentou, seus quatro institutos que a gente já comentou, que daí sim vão também apoiar determinados projetos e instituições no exterior, tá, de 90 a 99% do orçamento é público, é, quando criado, né, de ter o orçamento alocado de 31 milhões de dólares, mas ele foi aumentando esse orçamento, então no governo Clinton é aprovado um teto maior de 48, 2003 o orçamento aprovado, inclusive com mais de 10 milhões suplementares para aqueles países considerados de interesse nacional, desculpa, interesse especial, bom, nada mais é que interesse nacional também, né, estadunidense, de interesse especial, em 2004 o governo Bush apresenta orçamento anual de 60 milhões, em 2006 passa para 75 milhões de dólares, em 2008 vai para 100 milhões de dólares, em 2019 o congresso aprova 118 milhões de dólares para o NED, tá, sendo que, excepcionalmente, né, a gente tem alocações que podem ser maiores, considerando esses países de interesse especial, como é o caso de China, Cuba, Iraque, Coreia do Norte, Venezuela, Rússia, Tibete, Burma e Balcãs, a região dos Balcãs, tá, é, o orçamento privado, aquele montante pequeno de orçamento que o NED recebe é, privado, ele é, inclusive, feito por empresas, grandes empresas, corporações, tá, veja, como que o NED se coloca como privado, e como que as instituições que trabalham pelo NED, aqueles quatro institutos que o NED opera, como é que eles também se colocam como privados, como é que quando a gente diz que o Instituto X recebeu dinheiro do NED, como é que a gente não está vendo que é dinheiro público que faz parte de uma política externa, e daí eu vou citar o Guilhaut, ele diz, essa estrutura emaranhada parece ter por premissa que o dinheiro público se filtrado por um número suficiente de camadas burocráticas, então, sai do Departamento de Estado, vai para o USAID, vai para o NED, vai para o CIT, vai para outra instituição, ou seja, tem um monte de camada burocrática aí passando, tá, transforma-se em financiamento privado, com efeito, a presença de uma fundação que age em caráter privado permite ao governo se desengajar, mantendo um certo tipo de intervencionismo político. Lembram do próprio ex-antigo presidente do NED que diz, olha, o que a gente faz é o que a CIA fazia antes, só que a CIA era governamental, tinha o caráter governamental, então, quando a gente via, ah, é a CIA, pô, é os Estados Unidos, agora não, ah, é o NED, é o CIP, tu tem assim, uma capilarização de institutos que tu olha, ah, é uma instituição privada, por reclamar com quem, né? Como se os diretores dessas organizações não trabalhassem para o governo também, como mostrou ali que a maioria deles eram funcionários do governo também. E estreita a ligação com as empresas também, né? assim, Por isso que eu acho importante a gente desvelar essas estruturas que a gente vai ver que essa classe é uma classe empresarial política, né? Dirigente. O financiamento do NED para a América Latina, bom, as dotações dos projetos, né? Duram em média 12 meses, uma média, né? De 50 mil dólares, ainda que alguns sejam mais, as decisões sobre quem financiar, qual projeto, financiar em qual país, né? São tomadas a cada três meses por aquele conselho diretivo do NED. A América Latina, entre 2016 e 2019, recebeu um total de 90 milhões de dólares e o NED, em relatórios anuais, vai explicitar algumas ações, né? E apresenta uma descrição do contexto doméstico nos países em que atuou. Então, é bem bacana pegar esses relatórios anuais para ler. Assim, primeiro porque a gente consegue perceber ali, a leitura de uma região a partir de uma visão assim, superior, né? Então, eles estão carentes disso, a gente tem que trabalhar aqui, eles estão carentes disso aqui, a gente tem que trabalhar aqui. Relatório anual de 2017 vai começar a trazer muito a questão da corrupção. A América Latina, escândalos de corrupção, vai receber destaque e vai justificar daí a atuação do NED. Poxa, se tem um monte de corrupção aí, isso aí não é democracia, vamos lá ajudar eles no combate a essa corrupção. Governos Venezuela, Cuba e Nicarágua são descritos como autocráticos, né? Não são democráticos, não são democráticos, portanto, precisa da ajuda do NED, da atuação do NED nesses espaços. Daí o indício da legitimidade da atuação do NED. Relatório do NED de 2017 com relação a esses escândalos de corrupção na América Latina e, portanto, a necessidade de atuação do NED. Vejam, um intenso ciclo eleitoral que começou com as eleições em Honduras e Chile no final 17 e continuaria ao longo de 18 em vários países foi enquadrado pelas demandas dos cidadãos por transparência e responsabilidade no contexto de um número crescente de políticos associados ao suborno do escândalo da Lava Jato brasileira. Está lá no relatório do NED de 2017. Enquanto isso, os governos autocráticos de Cuba, Nicaragua e Venezuela continuaram a desafiar a democracia com a crise multifacetada da Venezuela apresentando desafios políticos, sociais e econômicos mais críticos em andamento. Por esse motivo, o NED apoiou parceiros que trabalham para impedir a corrupção e promover reformas em toda a região. desde acesso a leis de informação no Cone Sul até reformas institucionais abrangentes no México e na América Central. Está ali, assim, né? Por isso a gente atuou, por isso a gente atua, entendeu? que é para ajudar vocês nesse combate dessa corrupção aí. Financiamento do NED para a América Latina há um crescimento, vocês conseguem ver, né? Ali a partir de 2016, 2017, 2018, chega até lá, depois se mantém, tá? 2016 a 2018 temos um crescente no financiamento do NED para a América Latina. Coincidências. Alguns, né, desses recursos, né, do NED para a América Latina, vocês vão ver ali, Cuba, claro, né, Cuba precisa de instituições democráticas, portanto, precisa da atuação do NED, portanto, precisa de recursos do NED. tem ali Cuba, Venezuela em segundo lugar, claro, também, né, precisaria nessa leitura, a Colômbia, o México, Nicarágua, tá? Depois Equador, enfim, é... Recursos do NED em milhões de dólares para Cuba, 12 milhões, Venezuela, pouco menos de nove e Colômbia, tá? Total de projetos financiados, né, porque eles financiam projetos nesses países. Então, total de projetos, Cuba e Venezuela são os países que mais têm projetos financiados. São projetos, obviamente, de oposição, né, aos governos vigentes, claro. É... E são bastante vagos, assim, então, é um projeto que vai promover direitos humanos. É um projeto que vai promover a transparência. sobre a Venezuela. O relatório do NED de 2017 com o seu, né, instituto filho ali, o CIP, que a gente vai tratar em seguida. É... O NED vai dizer, o tempo todo, o NDI, o... o IRI, o CIP e o Solidariedade trabalharam ao lado de organizações venezuelanas para defender os direitos humanos, para promover os valores democráticos contra todas as probabilidades na Venezuela. Venezuela é um caso sui generis, um dos países em que mais organizações receberam recursos do NED, tá, a gente viu ali no quadro anterior, mas, é um dos países cujas organizações que recebem não são divulgadas. grande parte delas não é divulgado, tá, quem é que recebeu esse recurso. Então, a gente tem noção dos projetos, quantos projetos, mas, quem efetivamente está recebendo esses recursos. É... Em 2018, os parceiros venezuelanos, né, receberam... Ai... Ixi... 20... Eu acho que é... Quanto que é? 20 milhões. É, parece, né, milhões para a implementação de projetos vagos, assim, né, como direitos humanos, educação cívica, a foto ficou ali em cima, depois eu vou arrumar melhor. É... Com relação ao Peru e a Bolívia, o Instituto Intervir, que é um instituto, né, peruano, recebeu o financiamento do NED, através do CIP, e que tinha como objetivo treinar, então, 250 estudantes universitários, da zona rural do Peru, treinar eles e ensinar eles sobre a democracia. Na zona rural do Peru. Ou seja, tá falando ali com o campesinato. Né, e obviamente a gente tem uma tradição na América Latina, né, de revoltas a partir do campesinato. Pela falta de terra, pela falta de oportunidade, pela falta de educação, de saúde, enfim. Então, lá eles vão treinar, né, ensinar sobre democracia, estado de direito, mercados livres e liderança. Presidente do Instituto Intervir, Daniel Córdova, é reitor da Universidade do Peru, é antigo funcionário do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Agência para o Desenvolvimento e do CIP. Tá? Na Bolívia, o financiamento do NED objetivou explorar como as políticas públicas voltadas aos recursos naturais podem contribuir da melhor forma para o bem público e a democracia na Bolívia. A Bolívia, aquela que teve a Guerra da Água. O relatório do CIP de 2008 diz que a Bolívia não tem sido capaz de administrar com sucesso essa riqueza, as riquezas naturais. para aliviar a pobreza dos bolivianos comuns. A situação é agravada pelo clima socialista político, pela ineficiência do governo e, claro, pela corrupção sempre. Aí está o pai ensinando ao filho como administrar. Então, assim, você não sabe administrar seus recursos naturais, a gente está aí para ensinar. Na Colômbia, o NED, a partir do CIP, financiou a Fedessa Rojo na Colômbia, uma entidade que forneceu ao Congresso, ao Tribunal Constitucional, à Sociedade Civil e aos profissionais da mídia no país, uma, entre aspas, segundo o CIP, uma análise confiável e imparcial de iniciativas legislativas. O diretor dessa instituição é economista da própria Universidade de Chicago, trabalhou no Banco Interamericano Desenvolvimento e foi feito, a partir disso, um programa de assessoria legislativa, em 2009, então, de acordo com o CIP, essa instituição forneceu análises de políticas cruciais a vários legisladores, assim, eles vão lá e vão dar dados, análises, vão indicar o que fazer para congressistas e ajudou na revisão dos principais projetos de lei, ajudando a moldar reformas de políticas públicas para o mercado. Então, assim, é quando as ideias saem do âmbito abstrato e entra na vida real que vai impactar milhões ali de colombianos, né? O presidente da Colômbia, Juan Santos, inclusive, segundo o CIP, usou as recomendações dessa instituição para eliminar as vantagens fiscais do investimento de capital e a eliminação gradual do imposto sobre transações financeiras da Colômbia. Por fim, na Argentina e no Paraguai, o papel do NED através do CIP também, na Argentina a Fundação Libertar, que é parceira de uma outra instituição que a gente vai tratar depois, a Atlas, é financiada pelo NED desde 2016 e junto com o CIP cria a tal da Rede de Iniciativa Privada Federal, que foi responsável por criar, indicar e compartilhar políticas com o governo e de desregulamentação da economia em pró, claro, do livre-mercado. O relatório do CIP de 2016 diz que essa rede atraiu líderes empresariais e provinciais para desempenhar um papel importante na transição da Argentina de volta a uma economia de mercado mais vibrante. Não à toa, quem é que estava lá presente na inauguração dessa rede? Enfim, o presidente de então, Maurício Macri, onde foi oferecido um jantar para mais de mil líderes empresariais, governantes e o Macri esteve lá presente. No Paraguai, por fim, o foco tem sido na educação a partir dessa ideia de educação cívica, conscientização pública, enfim. Parte do programa de empreendedorismo em 15 escolas de ensino médio que, segundo o CIP, ajudaram o governo a identificar maneiras práticas de incorporar o empreendedorismo aos currículos das escolas públicas. Nada melhor, né? É, se o novo ensino médio que não fez essa coisa de empreendedorismo que eles querem incentivar. Não, e aqui está dado, assim, né? É isso mesmo. É isso. O financiamento do NED fortaleceu o conhecimento e as competências empresariais de cerca de 900 professores em escolas públicas. Ainda é isso, né? Se treina, não só os alunos, mas os professores. Nada melhor, porque os professores vão treinar quantos depois, entendeu? Então, tá. Então, estamos falando do CIP, vamos falar do CIP, dessa organização dentro do NED, que é estabelecida para a promoção do livre mercado, tendo o pressuposto que a democracia necessita do livre mercado, certo? Então, o Center for International Private Enterprise, o CIP é parte do NED, né? E é afiliado à Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Segundo a própria Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o CIP é a maior federação empresarial, desculpa, a Câmara de Comércio é a maior federação empresarial do mundo, tá? Então, vocês têm o CIP associado, né? A essa maior federação empresarial do mundo. A missão do CIP, como todas as missões até então, é educação, né? E no caso do CIP é educação econômica, assim como da Atlas Network. Então, vamos educar economicamente esses povos aí na América Latina que não sabem, não conhecem, não têm esse conhecimento. De acordo com o CIP, nós do CIP acreditamos que a democracia é mais forte quando o setor privado está florescendo, tá? Daí o papel deles nesse fortalecimento. Vão exportar técnicas, né? De acordo com o antigo diretor do CIP, ele vai dizer que no início nosso trabalho se concentrou em ajudar a capacitar associações empresariais, emprestando técnicas da Câmara do Comércio dos Estados Unidos, né? E ele vai dizer que não exportamos soluções, mas exportamos técnicas, tá? Então, o caráter também que busca se apresentar como técnico, apartidário, né? Sem qualquer questão ali enfim, de julgamento, né? O valor ativo ali, não. A questão é neutra, técnica. É isso que a gente faz. E daí a legitimidade mesmo acadêmica, técnica que esses institutos se colocam, né? Com essa credencial, assim. Bom, mais de 1.300 programas, né? Em 100 países. Aqui a área de atuação, basicamente, né? O mundo. Aqui, isso aqui é retirado do próprio site deles, tá? Aqui, América Latina e Caribe. Os programas na América Latina e no Caribe. Segundo eles, enfatizam, né? Questões, problemas ali na região. Através da mobilização do setor privado para fortalecer instituições democráticas e combater ali questões de corrupção, insegurança, falta de oportunidades econômicas. A atuação do CIP se dá, por sua vez, através de algumas frentes, né? Que é iniciativa de capital corrosivo, são reformas institucionais que buscam reduzir a corrupção em mercados de capitais. Então, aí está associado, claro, a governos considerados autoritários, pouco transparentes, né? A segunda frente é anticorrupção e ética, apoio à comunidade empresarial para que coletivamente atuem na arena pública, pressionando por reformas e transparência. Depois, ecossistema empresarial com a criação de instituições de economia de mercado que reduzam as barreiras em prol do livre mercado e promovam uma cultura empresarial na sociedade. A advocacia empresarial com a defesa de reformas econômicas e de diálogo com o governo a partir de ações coletivas por parte de associações empresariais, câmeras de comércio e think tanks, institutos locais, né? Depois, governança democrática, proposta de relacionar e compatibilizar a agenda do livre mercado com governos democráticos. Entender a democracia como aqui, ó, junto interconectado com a iniciativa privada. Comércio busca ampliar e aprofundar normas parte da OMC, centros de excelência dividido entre o centro governamental e anticorrupção e o centro para empoderamento feminino e, por fim, propriedade de mercado internacional. Exportação de metodologia para avaliar riscos, enfim, condições de mercado e identificar áreas prioritárias para reformas. aqui tem as áreas de atuação do CIP e outras áreas de atuação do CIP que eu achei interessante, tá? Que tá lá no site deles. Programa, né, de política, a questão dos jovens empreendedores e, claro, das mulheres. O empoderamento feminino, econômico feminino a partir dessa lógica do livre mercado, da iniciativa privada. Então, são questões de gênero ali empregadas dentro dessa perspectiva. Bom, também, assim como o NED, eu trouxe aqui um capítulo de livro que a gente tem, de novo, eu, o Lua e Jade sobre o CIP e aqui a gente analisou os diretores do CIP, né, quem é o CIP, quem são. Assim como o NED é um grupo masculino, é um grupo, né, feito por homens brancos estadunidenses. A formação, de novo, também é acadêmica, acadêmica também é endógena, ou seja, é, eles não saem desse circuito estadunidense, né, quando saem é para a Inglaterra, então assim, não saem de um mundo anglo-saxão, não vão estudar fora, não vão se aprofundar, fazer especialização, pós-graduação, sei lá, em outras, em outros locais que não, dentro do mundo anglo-saxão, então é um circuito muito endógeno. É, apenas um de todos os diretores estudou fora, que era uma universidade na Inglaterra. a formação majoritária de Direito e Ciência Política e eles se auto-intitulam empresários em sua maioria, tá, então aqui tem um quadro, né, das suas ocupações, claro que há sobreposição, tá, porque, por exemplo, alguns vão dizer, ah, eu sou advogado e sou empresário, né, sou consultor e sou empresário, então tem sobreposição ali, mas então, tem professor, tem militar, tem embaixador, tem escritor, tem jornalista, tem advogado, tem consultor e tem empresários executivos, que é a imensa maioria, né. Diretoria do CIP, então, tá intimamente ligada com o setor público, dos 16 diretores, só dois não possuem vínculo formal com o governo dos Estados Unidos, refletindo também o caráter do NED, né, dos 14 indivíduos que possuem vínculos, a maioria exerce cargo em agências do governo, são 10 diretores, entre eles, aquela agência, né, ligado à Câmara de Comércio e ao Conselho Nacional de Comércio Exterior. Diretores representam alguns setores, né, âmbito empresarial é a maioria, vínculo com a empresa é a maioria, mas também atuação em organizações internacionais, organizações não-governamentais e fundações, organização comercial e mesmo setor militar, que eu acho bem interessante, né, ver isso, assim. eles têm, a maioria tem vínculo com think tanks nos Estados Unidos, são 10 diretores que têm esses vínculos, a maioria com institutos conservadores pró-livre-mercado, claro, né, entre eles Council on Foreign Relations, o Atlantic Council e o Heritage Foundation. Sobre a diretoria do CIP ainda, ali tem um gráfico, não é gráfico, desculpa, é uma análise de redes ali, dos setores onde, né, são representados, o governo dos Estados Unidos, a área comercial, o setor militar, enfim, os nomes, né, as empresas, e aqui coloquei uma citação do antigo diretor executivo do CIP, o John Sullivan, onde ele diz, no início nosso trabalho se concentrou em ajudar a capacitar associações empresariais, emprestando técnicas da Câmara dos Estados Unidos, né, não exportamos soluções, nós exportamos técnicas, falei antes pra vocês, então é o caráter que busca se apresentar efetivamente como uma educação técnica, tá, o orçamento do CIP, né, majoritariamente ali, público, tá, o NED, e o ASAID, como ele é parte do NED, obviamente o NED é quem mais financia, né, já que é o seu instituto, é, sobre essa, né, o problema, entre aspas, da corrupção, e portanto a necessidade também, assim como o NED, né, de atuação do CIP na América Latina, tá, a partir de 2010, ali, a gente vai ver que os relatórios do CIP começam também, assim como o NED, a apontar a questão da corrupção como um problema, tá, na região, na América Latina. O relatório anual do CIP de 2017 vai dizer, né, que nos últimos anos a América Latina foi vítima de extensos esquemas de corrupção multiregionais e que o CIP tá apoiando parceiros na Argentina e no Brasil pra desenvolver pesquisas e treinamento de líderes nas melhores práticas de governança corporativa. Financiamento pros países prioritários da América Latina, a gente vai ter Colômbia, a gente vai ter Haiti, Equador, Venezuela, Argentina, Guatemala, Peru, entre 10 anos, ali, entre 98 e 2008. Aqui a gente, eu coloquei parte desse artigo também nosso, né, algumas entidades na América Latina que receberam financiamento do CIP entre 2008 e 2017, né, quantas vezes receberam, então, uma das instituições que mais recebeu foi o Centro de Implementação de Políticas Públicas para a promoção de Igualdade do Crescimento na Argentina, recebeu 11 vezes, depois o Instituto Intervir que a gente já falou no Peru, né, a Fundação Milênio na Bolívia, enfim. E, para a gente finalizar o CIP, falar rapidinho de uma estratégia que foi lançada pelo CIP, promovida pelo CIP, e que visa, efetivamente, adentrar na política, né, e criar mecanismos para a implementação de políticas pró-de-mercado, né, políticas neoliberais nos governos. Esse é o programa de assessoria legislativa para a América Latina. Teve início ali em 86, com o embaixador da República Dominicana que estava nos Estados Unidos, e vigorou ali cerca, um pouco menos de 10 anos, foram 11 programas de assessoria legislativa, cerca de 4,3 milhões em recursos canalizados, milhões de dólares, né, e o próprio nome já diz, né, ele busca ser, ele busca assessorar os congressistas a formular, a criar, enfim, propostas de leis pró-livre-mercado, pró-iniciativa privada, né, e aqui coloquei uma citação, uma cheque que está lá no nosso capítulo do livro, ele, né, esse embaixador, organizou um programa surpreendentemente simples e direto em seu contorno, que se tornou modelo para todos os serviços de assessoramento legislativo subsequentes. Uma entidade capaz de realizar pesquisas econômicas privadas locais, periodicamente, seleciona um projeto de lei de importância econômica nacional que está sob deliberação do Congresso, ou um tópico que deva ser considerado pelos legisladores nacionais. Eles vão analisar o projeto de lei e apresentar o seu ponto de vista do problema, conclusões e ações recomendadas a todos os membros do Congresso num relatório. E esses congressos vão ler esse relatório e, bom, vão implementar, né, parte ou tudo, enfim, as ações que ali estão recomendadas. Muito técnicas, caráter técnico. aqui coloquei algumas dessas organizações latino-americanas associadas a esses programas, né, de assessoria legislativa na América Latina. Então, tem ali na Argentina, Bolívia, tem no Brasil, tem no Chile, em Salvador, tem ali o valor também que foi aportado, o período que foi feito, tá. E, por fim, para finalizar, o CIP, uma citação do ex-ministro de Economia da Argentina, né, que a Argentina, lembrando, foi um dos países que mais recebeu ali projetos, que mais recebeu recursos para desenvolvimento de projetos. Ele vai dizer o apoio à democracia e a criação de economias de mercado por parte de instituições como o CIP e o NED é crucial e relevante. Obrigada por tudo que você fez pela Argentina. o Domingo Cavalo. No Brasil, né, a gente vai ter projetos, institutos liberais, a própria atuação do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que vai ali, vocês podem ver ali, foi uma das instituições, né, que participaram desse projeto, esse programa de assessoria legislativa aqui no Brasil. Sim, tudo bem? Seguimos? O último? Deixa eu tomar uma água, tá? Atlas Network. Bom, o que é Atlas? É um instituto, uma instituição chamada também de think tank, né, um centro de pensamento, enfim, sediado nos Estados Unidos e que tem o objetivo de difundir o livre mercado, políticas neoliberais, a partir da criação de outros institutos em todo o mundo, do treinamento desses indivíduos que vão operar nesses institutos, né, e do próprio financiamento, a partir de prêmios, de bolsas, de eventos, enfim, tá? Ela é criada em 1981 nos Estados Unidos pelo Anthony Fisher, que tinha criado antes, ele é britânico, e tinha criado antes no Reino Unido, o Instituto of Economic Affairs, que atuou muito na década de 70, tá? E que teve uma relação ali também de atuação durante o governo Thatcher, né, na década de 80. Em 81, com o sucesso desse instituto no Reino Unido, ele pensa, bom, né, vamos criar algo semelhante nos Estados Unidos e ali ele cria a Atlas Network. O antigo presidente da Atlas, o John Blandell, vai dizer, né, ele próprio, membro da sociedade de Montpelierin, que foi também diretor do Instituto of Economic Affairs, ele vai dizer que a rede Atlas seria fundada, nas palavras dele, para atuar como um suporte para outros think tanks e como uma agência para criar e apoiar, desculpa, ali faltou um R, que tem tanks de livre mercado em torno do mundo. É isso, ela foi criada não para atuar dentro dos Estados Unidos, ela foi criada para treinar, apoiar, ajudar na criação de institutos domésticos em outros países que vão difundir a ideia do livre mercado e vão atuar para que essas ideias sejam levadas para a política a partir de projetos de lei. A missão da Atlas, claro, como sempre, é educacional, está lá no Imposto de Renda da Atlas, missão educacional, educativa, a gente vai ensinar sobre educação econômica. ali coloquei uma citação do Milton Friedman falando sobre a Atlas lá no início da Atlas, em 1985, onde ele diz o que esses institutos fazem é o que eles tendem, é que eles tendem a influenciar a atitude do grande público e eles tendem a mudar o que é politicamente lucrativo para os políticos fazerem. eles tendem a mudar, eles atuam para mudar a opinião pública e daí poder implementar uma determinada política no âmbito legislativo e executivo. depois coloquei uma citação ali do Alejandro Schaffer que é que foi depois do Anthony Fischer o presidente da Atlas durante muito tempo foi o Fischer e ele que era um argentino estadunidense e que se voltou muito para a América Latina daí até pelo fato de ser latino-americano além de estadunidense ele vai dizer nosso papel é o do poder de nutrição eu acho genial isso ele está nutrindo uma determinada ideia de mundo esses seres humanos nós os chamamos de empreendedores intelectuais genial também né pessoas com novas ideias que enxergam soluções decidem investir seu capital nisso é como nos negócios então damos a eles programas de treinamento tentamos apoiá-los financeiramente é o poder de nutrição então a Atlas está lá para isso para apoiar para ajudar para treinar o estabelecimento de institutos parceiros em todo o mundo que vão por sua vez fazer essa doutrinação na sociedade levar essas ideias sempre muito técnicas né supostamente e criar um clima favorável à iniciativa privada ao empreendedorismo né para que depois seja então implementada de fato na política determinadas políticas de são 477 parceiros atualmente tá no exterior em 97 países só na América Latina são 100 parceiros parceiros são institutos né instituições só na América Latina são 100 no Brasil são 16 às vezes começou com 14 depois era 15 enfim agora é 16 antigamente a Atlas no site da Atlas tinha lá todos os parceiros né tinha o link dos parceiros tinha o nome dos parceiros agora não mais mas ainda assim a gente tem da outra época aqui tem o site deles né na América Latina são 100 lá na Europa e Ásia Central são 121 enfim a missão da Atlas então aquela missão educacional econômica né é formalmente fortalecer uma rede global de organizações independentes da sociedade civil que promovam a liberdade individual e removam as barreiras do desenvolvimento humano super bonito né efetivamente moral virtuoso lindo a missão da Atlas é de fortalecer o movimento global de liberdade por meio do cultivo de um network altamente efetivo e expansivo que inspira e incentiva todos os indivíduos e organizações comprometidos a alcançar um impacto duradouro a Atlas realiza isso através de projetos educacionais workshops de treinamento prêmios e programas de bolsas e serviços que estimulam a colaboração entre think tanks que atuam e promovem políticas para melhorar o clima das ideias lembram das boas ideias do Mises então vamos trazer as boas ideias a gente precisa levar as boas ideias para a população e a gente precisa que a população entenda que essas são as boas ideias e que um estado de bem-estar social é atrelado às más ideias a Atlas ensina os benefícios do livre mercado e os perigos do protecionismo para que lideranças políticas sejam menos inclinadas a ceder a demagogias que poderiam minar relações comerciais benéficas já está claro ali bom como eu disse a gente fala no abstrato neoliberalismo uma iniciativa privada assim como se fosse não são ideias que buscam se efetivar a partir inclusive de legislações específicas de privatização o que é o neoliberalismo bom ele vai focar em legislações que vão pelo próprio consenso de Washington vão recomendar a privatização de sistemas de saúde público de educação gratuita pública enfim então da difusão dessas ideias a implementação dessas ideias na política aqui coloquei uma frase de um artigo meu e da Jade Lopes onde a gente vai estar analisando o papel da Atlas nos institutos aqui no Brasil e a relação com o governo Bolsonaro e aqui a gente diz que os institutos liberais parceiros da Atlas na América Latina são utilizados enquanto espaços capazes de promover seus dirigentes na esfera política e desse modo influenciar na proposição de legislações que coadunam com seus interesses hegemônicos dois exemplos dois exemplos entre vários institutos de institutos parceiros da Atlas aqui na região o CDIT Libertá que é parceiro da Atlas na Venezuela recebe recursos do NED do CIP enfim para promoção de estratégias que obviamente visam desestabilizar o governo em questão por quê? porque o governo em questão é considerado autoritário ou ditatorial não democrático então lá estão eles financiando a oposição através inclusive de institutos e movimentos considerados de esquerda a fundação Eleutera que é uma fundação parceira também da Atlas agora em Honduras recebeu um prêmio da Atlas que é o prêmio Latin America Liberty esses prêmios lindos assim na liberdade sempre Liberty Freedom enfim em 2019 por seu trabalho na reforma do código tributário e daí segundo o centro para a América Latina da Atlas eles vão dizer os direitos de mais de 2 milhões de empresários em Honduras agora estão protegidos por lei graças ao trabalho da fundação Eleutera entendeu como que isso se aplica? como que isso chega até lá na prática assim e isso é dito assim de novo assim como algo muito bom né muito virtuoso eu não falei para vocês mas a Atlas criou o primeiro centro regional hoje ela tem vários centros regionais mas o primeiro criado foi na América Latina né o centro para a América Latina o orçamento da Atlas que recebe recursos também do NED do CIP de empresas enfim tá ele só aumenta como vocês podem ver né conforme a atuação dela também vai ficando mais robusta e aqui de acordo com esse artigo que a gente cita em uma de suas palestras o presidente da Atlas o Schaffern explicou a falta de publicidade quanto aos recursos advindos de grandes empresas tá é difícil isso que a gente analisou todos os impostos de renda né os formulários 990 da Atlas mas é difícil assim a gente estabelecer efetivamente né os recursos oriundos de onde é que vem e daí é que tem essa citação nesse artigo do do Rangel e a Roryan que eles dizem quanto aos recursos advindos de grandes empresas por uma questão de credibilidade eu acho genial porque daí segundo esse artigo né nessa palestra o Schaffern então vai dizer a Pfizer não pode patrocinar a pesquisa sobre temas de saúde porque enfim tem interesses privados ali tem conflito de interesses tampouco a Exxon ExxonMobil né pode pagar sobre temas de meio ambiente poxa tá lá poluindo o meio ambiente como é que vai pagar a pesquisa sobre meio ambiente tem uma questão ali também enfim mas os think tanks libertários de ultradireita como os da rede Atlas não só podem apresentar essas pesquisas com mais credibilidade como fazê-lo de forma a obter cobertura dos meios de comunicação então assim eles podem fazer esse tipo de pesquisa a Atlas pode os seus parceiros podem e colocar de maneira crível assim né com a credibilidade acadêmica técnica enfim financiamento por região na América do Sul e América Central é essa linha em cinza que vocês veem que aumenta muito exponencialmente ali a partir de 2015 2016 tá lá no ápice né e por fim então 2016 estamos falando do impeachment da presidente Dilma e as manifestações que ocorriam nesse período lá desde 2013 em uma dessas manifestações inclusive a gente vai ter o próprio Schaffern numa dessas manifestações junto com lideranças de institutos parceiros da rede Atlas e institutos de oposição ao governo PT aí eu coloquei aqui pra vocês né uma citação do próprio Alejandro Schaffern presidente da Atlas na época quando ele disse surgiu uma abertura sobre né o governo brasileiro surgiu uma abertura uma crise e uma demanda por mudanças e nós tínhamos pessoas treinadas pra pressionar por certas políticas é depois a própria Atlas vai dizer que os membros dentro é do do MBL ou do movimento né Free Brazil Movement passaram pela Atlas passaram pelo treinamento de seu programa pelo Atlas Leadership Academy e agora estão aplicando o que eles aprenderam lá aplicando o que eles aprenderam agora de fato enfim na política e atuando depois tem aqui uma citação da Serquitela que foi depois trabalhar inclusive dentro do governo Trump e ela diz que foi muito bom maravilhoso trabalhar com propositores da liberdade no Brasil e em 90 países mundo afora e que o mais interessante é ver eles colocando essas lições na prática tudo que eles aprendem lá na Atlas eles voltam para os seus países e colocam em prática aqui coloquei uma foto do Alejandro Schaffer numa dessas manifestações fora Dilma com o Fábio Osterman do MBL uma manifestação lá em Porto Alegre ele mesmo fazia participava de uma de um evento em Porto Alegre que é um evento de um instituto parceiro da Rede Atlas né o Fórum da Liberdade e aqui coloquei uma citação que a gente volta e meia a gente cita né eu, Lua e Jade do Juliano Torres o diretor dos estudantes pela liberdade que foi citada pela Amaral onde ele diz quando teve os protestos em 2013 pelo passe livre vários membros dos estudantes pela liberdade queriam participar só que como a gente recebe recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty nos Estados Unidos né por uma questão de imposto de renda lá supostamente não se pode financiar grupos políticos em outros países né supostamente eles não podem desenvolver atividades políticas então a gente falou os membros dos estudantes pela liberdade podem participar com pessoas físicas mas não como organização para evitar problemas aí a gente resolveu criar uma marca não era uma manifestação não era uma organização era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como movimento Brasil Livre então juntou eu o Fábio Osterman juntou o Felipe França que é de Recife e São Paulo mais umas 4, 5 pessoas criamos o logo e a campanha no Facebook então assim não podia pelo estudantes pela liberdade faz o que? cria um outro e vai lá para as ruas até esse momento a gente entendia que o movimento Brasil Livre não fazia parte da apresentadora e essa é uma informação que hoje em dia a gente tem sim o movimento Brasil Livre fez parte da sua consta lá no site a partir da ideia que machina a gente conseguiu acessar essa informação sim porque depois tiraram né depois não que também se não pode financiar o estudante pela liberdade porque não pode atuar politicamente porque que poderia né o MBL mas enfim é daí agora só para finalizar a aula indo tentando 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 evidenciar né aquelas ideias aquela estrutura pensada lá pelo Raia que lá na sociedade de Montpelherim né como fazer com que essas sociedades que hoje estão vendo como natural como universal e como bom sem alternativa a ideia de estado de bem-estar social como é que se faz para a gente trocar para a gente colocar nos corações e mentes dessas sociedades que na realidade aquela perspectiva de estado de bem-estar social é errada e que a boa mesmo é essa de livre comércio né e daí todo esse caráter organizativo assim de organização de pensar de planejar de financiar né sendo colocado em prática e daí para nós aqui agora muito recentemente né analisar isso a partir do governo Bolsonaro daí eu coloquei para vocês aqui algumas citações né obviamente que a equipe econômica do governo Bolsonaro era constituída por um número muito grande de membros de institutos liberais neoliberais aqui no Brasil vinculados a Atlas aqueles mesmos que a Atlas diz né com muito orgulho que são treinados lá e que voltam para os seus países e implementam essas ações a ponto de o ex-presidente da Atlas o Alejandro Schaaf em dizer que o Brasil tem uma equipe dos sonhos em questão de livre mercado se referindo à equipe econômica do governo Bolsonaro ainda segundo ele tive o privilégio de colaborar anteriormente com grupos de reflexão associados a indivíduos talentosos que agora são ministros da economia não à toa o próprio Paulo Guedes circula dentro desses institutos liberais parceiros da Atlas né e ele vai compor a equipe econômica dele também a partir desse desse círculo é aqui eu coloquei é sobre né uma citação dentro do centro é para América Latina da Atlas sobre o governo Bolsonaro onde se diz que foi uma surpresa agradável né o governo Bolsonaro a equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma previdenciária desencadeando o crescimento econômico por meio da desregulamentação e privatizando a Eletrobras a maior concessionária da América Latina a gente lê a gente não acredita né assim tá lá tá não é teoria da conspiração por fim ideias tem consequências portanto né esse é o objetivo é implementá-las é aqui também é esse mesmo centro para a América Latina que teve uma surpresa agradável com o governo Bolsonaro vai dizer que Jair Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil usando uma fórmula populista clássica e com retórica feia tá assim temos noção disso que não conquista fãs entre a comunidade liberal clássica mas para seu crédito no entanto sua equipe econômica tem sido excelente no avanço da reforma enfim que eu já comentei com vocês da reforma da previdência tal parte do crédito vai para instituições como o Instituto de Estudos Empresariais que desenvolveu tantos especialistas no mercado livre que agora desempenham papéis influentes na sociedade brasileira tá coloquei aqui uma lista de dirigentes que está lá nesse artigo meu e da Jade de institutos liberais seus vínculos com o governo Bolsonaro todos eles ali fazem parte do governo e participam de institutos liberais são membros de institutos liberais colocamos a ocupação deles no governo Bolsonaro tá assim ocuparam depois de treinados ensinados dentro da Atlas e dentro desses institutos domésticos no Brasil enfim vão lá e vão atuar por fim agora eu cito um outro conservador um neoconservador agora o Arvin Crystal quando ele disse que as ideias governam o mundo porque são elas que determinam a forma como a realidade é percebida então assim já tá claro eu acho que esses conservadores neoconservadores e os defensores de um livre mercado neoliberal enfim entenderam desde muito cedo que se precisa ter estratégias e colocá-las em práticas para que ideias não sejam só ideias para que elas sejam executadas eu acho que essa citação do Crystal é super emblemática são as ideias que governam o mundo porque são elas que determinam a forma como a realidade é percebida comentários agora gente eu tô aqui com a bibliografia também acho que a gente pode falar um pouco da percepção tração desde 2016 que foi quando a gente 2017 a gente iniciou não 2017 a gente iniciou a pesquisa hoje a gente consegue perceber de forma muito mais clara todo esse lastro histórico e não entendendo a Atlas como algo solto na história dos Estados Unidos mas pelo contrário como uma representação assim como o NED assim como o CIP e tantos outros organismos nesse papel de existe uma representação acerca da América Latina existisse esforço pela educação em diversos educação em termos econômicos o que seria democracia e eu acho que se a gente partir dessa noção de democracia mobilizada por esses diferentes organismos institutos ela é uma democracia limitada e ela é uma é uma noção de democracia que ela muito mais protege os interesses das elites e aí quando eu falo elites eu falo não apenas de uma relação de cima para baixo de uma elite econômica estadunidense mas de elites locais que se apropriam desse discurso se apropriam dessas ferramentas para a manutenção dos seus privilégios na sociedade contra outra noção de democracia aí sim uma noção de democracia calcada no estado de bem-estar social na busca por reduzir a desigualdade essa democracia que ameaça esses outros grupos dessa minoria esses dias eu estava reassistindo aquele documentário do Noam Chomsky e eu adoro aquela frase que ele traz lá do desde os pais fundadores dos Estados Unidos aquela noção de o papel do governo como proteger a minoria opulenta e a minoria opulenta que é os ricos essa elite privilegiada da maioria e aí pra mim estabelece claramente esse contraste o James Madison a partir do James Madison essa essa contradição essa relação entre duas duas democracias e eu acho que nos traz muito essa noção e que a gente não pode colocar de vista a contradição entre neoliberalismo e democracia então o liberalismo não fortalece a democracia pelo contrário se fortalecer e se a gente não falaria da ditadura do Chile que é pelo representador então eu acho que são é interessante a gente fazer esse recorte em termos de trajetória da pesquisa como ela foi se desenvolvendo porque a pesquisa não começou com médicos ela começou do micro ali ela começou com institutos liberais no Brasil entendendo que eles faziam parte de dados e aí a gente foi percebendo lá onde o Diego está eu acho que é essa questão onde o Diego está quais seus interesses mobilizados em diferentes níveis por isso que é importante sempre teoria e prática como a gente mobiliza isso um fator importante é tipo não só que o neoliberalismo esteja estritamente ligado à ditadura que se a gente pode pensar em laterna da Tati ele não era uma ditadura mas não era democrático porque ele também não dá só para fazer essa ligação tem como existir um véu democrático e ele não ser nada democrático não necessariamente uma ditadura que é isso o governo da Tati foi exatamente isso o do Reagan também bom, você não vive numa ditadura você não conseguiria fazer aquilo naquela localidade mas você não vivia um estado democrático e a ideia mesmo de que para implementar essas políticas que vão ser tão danosas para grande parte da população você precisa de um estado autoritário mesmo porque obviamente vai ter rebelião então acho que é isso gente dessa aula que é a aula que a gente vem pesquisando é o assunto que a gente vem se detendo mais profundamente que a gente conseguisse primeiro perceber o caráter da violência que está ali e daí não precisa ir muito longe vai ler Marx que vai entender a violência que representa o capitalismo a desumanidade a crueldade enfim então no momento que você tem toda uma estratégia para a propagação de um determinado capitalismo agora neoliberal enfim e entender isso também não só como violência não tem uma arma ali sendo apontada mas a violência está ali e entender isso como uma estratégia efetivamente pensada articulada financiada não vem do nada não é natural ela é imposta mas imposta com objetivo com estratégia com organização é isso então tá gente bom bom resto de dia aqui e até a próxima e última aula é isso Obrigada.